O governo de Minas Gerais protocolou na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição que visa facilitar e agilizar a privatização de empresas controladas pelo Estado, como a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA. Bem, atualmente a Constituição Estadual exige votos favoráveis de 3 quintos dos membros da Assembleia para aprovação de lei que autorize a alteração da estrutura societária de empresas públicas ou alienação das ações que garantam o controle pelo Estado. A PEC revoga esse dispositivo para que sejam necessários apenas votos favoráveis de maioria simples dos parlamentares. Além disso, a proposta desobriga o Estado a realizar consulta popular sobre as privatizações. A atual Constituição determina que a desestatização de empresas públicas, de energia elétrica e saneamento básico seja submetida a referendo popular. Bem, no entanto, a PEC ainda não começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Para que ela seja aprovada, são necessários votos favoráveis de 3 quintos dos deputados. Pelas redes sociais, o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, afirmou que, abre aspas, Minas Gerais precisa avançar, se modernizar e se tornar ainda mais competitiva, mas nada será feito às pressas. Os mineiros merecem que esta decisão seja tomada com muito diálogo, responsabilidade e cuidado com o que é patrimônio da população, fecha aspas. Por outro lado, o líder da oposição na Assembleia, deputado Ulisses Gomes, do PT, disse que a proposta é inadmissível. O deputado disse, o governador, infelizmente, sucateia as empresas, cria imagem para o cidadão, porque falta investimento de que o serviço está ruim para tentar levar esse cidadão a acreditar que a privatização é o melhor, disse o deputado. Bem, durante a campanha à reeleição, Zema já havia falado sobre a intenção de privatizar a Copasa e também a CEMIG. Abre aspas, Hoje, para se fazer uma obra de melhoria dos serviços de atendimento aos mineiros, tanto o CEMIG quanto o Copasa precisam passar por um longo e burocrático processo de listação que nem sempre seleciona as melhores empresas e soluções para o projeto contratado e, na grande maioria das vezes, fica mais caro. Com uma gestão privada, essas companhias ganham agilidade e melhor capacidade de melhorar sua atuação, fecha aspas, afirmou o governador na época. O governo de Minas afirmou que pretende encaminhar as propostas de desestatização das empresas para apreciação do Legislativo nos próximos meses. A expectativa do Estado é que todos os processos sejam concluídos até 2026.